Eu nunca tinha visto uma manifestação tão forte de adoração a Maria como nesse vídeo aqui. Olá, tudo bem? Eu sou o Otávio, sou professor especialista em teologia bíblica e é um prazer receber você aqui no canal. Caso você ainda não esteja inscrito, aproveite para se inscrever e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. E se você já é inscrito, verifique também se o sininho está ativo, porque senão você não vai receber os nossos próximos vídeos. Não esqueça também de acessar o nosso site teologiainteligente.com.br e conhecer o nosso curso de teologia completo, onde você vai de fato entender o que são as escrituras e compreender o que é a teologia bíblica. E no vídeo de hoje, então, eu quero mostrar para você dois vídeos que mostram claramente um louvor direto à pessoa de Maria, o que é totalmente contrário às escrituras. E aqui eu deixo eu fazer uma observação. Caso você seja da igreja romana, então tudo bem, você acredita nisso, eu não tenho nada com isso, tá? Porém, se você diz que segue as escrituras e que segue a bíblia, aí você tem um problema. E eu quero mostrar para você que as escrituras não aprovam o que você vai ver no vídeo a seguir. Mas antes de eu mostrar o vídeo, é muito importante que você tenha na sua mente, como base para tudo o que eu vou falar aqui, o texto de Isaías 42, verso 8. O que esse verso está dizendo é que o Senhor proíbe que a glória dele, que a honra que deve ser dada a ele, que o louvor que deve ser dado a ele, seja compartilhado para com qualquer outro ser. Principalmente, como diz no texto, a imagens de escultura. E agora eu vou mostrar para você o vídeo e nós vamos comentando algumas partes. Você prestou atenção na frase dessa canção, nessa primeira frase que nós vimos aqui? Onde a minha mãe está, eu também quero estar. Bom, é interessante porque isso não existe nas escrituras. O que nós temos nas escrituras é que onde Jesus Cristo está, é que nós estaremos. Aliás, é isso que ele fala em João capítulo 14. E eu quero ler aqui para você. Presta atenção. João 14, 3 diz assim, E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Você viu aqui o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que o lugar em que nós estaremos não é onde Maria está. Se bem que Maria também está na presença do Senhor. Mas ela está lá da mesma forma como todos aqueles que creram em Cristo e fizeram discípulos de Jesus, por crer em Jesus como Salvador, estarão. Eu estarei também. Onde Jesus está. Não é um lugar específico focado em Maria, como essa canção. Onde Maria está, eu também quero estar. Não, eu quero estar onde Jesus está. Eu quero estar onde o meu Salvador está. Esta é a verdade das escrituras. Você viu aqui mais uma vez? Na casa de Maria, eu sei que é o meu lugar. É outra coisa que você não encontra nas escrituras. Casa de Maria. O que nós temos nas escrituras é o Senhor Jesus falando sobre a casa do Pai. Onde ele diz em João 14, também verso 1, que na casa do Pai há muitas moradas. E é para lá que ele vai nos levar. Então, eu quero estar na casa do Pai. Porque é lá que Jesus está. Então, se você é romanista e quer estar na casa de Maria, Bom, tudo bem, isso é com você. Eu quero estar na casa do Pai, onde Jesus está. Porque este é o princípio das escrituras. Eu não encontro na Bíblia casa de Maria. Eu encontro a casa do Pai. Palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. E quando o Espírito me encontrar E quando o Espírito me encontrar Ele não existe, não Ele não resiste Quando sente em mim O perfume dela E consome Eu fico pensando que se Maria Chegasse num lugar desse Num momento em que estão fazendo Esse louvor direto à pessoa dela Pela serva do Senhor que ela foi Pelo testemunho que ela deu Que nós temos nas escrituras Eu acho que ela diria Parem com isso, vocês estão loucos Vocês precisam adorar a Cristo Porque a própria Maria Deu testemunho de que Jesus é o Salvador E essa parte da canção Ela é herética Porque ela afirma que o Espírito Santo Vem sobre mim Porque sente O perfume dela Ou seja Maria está sendo a causa Da vinda do Espírito Santo Com certeza quem fez essa música Adora realmente Maria Mas não conhece absolutamente nada Das escrituras E não conhece a pessoa de Jesus Cristo Então é o perfume de Maria Que atrai o Espírito Não Não Isso é absurdo Isso é heresia Primeiro Porque não é Maria Que habita em nós É o próprio Espírito Santo Que habita dentro daqueles Que creram em Cristo Como Senhor e Salvador E nessa frase Maria está sendo o canal Pelo qual o Espírito Santo Vem Isso não é bíblico Isto é heresia De perdição Isto é idolatria Mas eu quero mostrar O segundo vídeo Para nós comentarmos Que é também do mesmo canal Então vamos lá Seu nome é Maria Seu nome é Maria Seu nome é Maria Enaltecendo Louvando O nome de Maria Se isso não é idolatria Se isto não é um louvor direto a Maria Se isto não é adoração a Maria Então me desculpe Eu realmente não sei o que é adoração Porque quando eu falo A respeito de Jesus O seu nome é Jesus Eu adoro Eu quero estar com o Senhor Eu estou adorando Jesus E é legítimo adorarmos Jesus Porque só Ele é merecedor de adoração Só a Deus nós devemos render a nossa adoração O nosso louvor Lembra do verso de Isaías 42 e 8? Não esqueça desse verso A glória do Senhor Ele não divide Ele não dá Ele proíbe que o louvor que deve ser dado a Ele Seja direcionado e compartilhado Com qualquer outra criatura E principalmente a imagens de escultura O que é que nós temos visto aqui? Não é uma imagem de escultura ali E não é um louvor sendo direcionado a Maria Não é um louvor sendo direcionado a uma imagem de escultura Não está indo diretamente contra o que Isaías 42 e 8 diz Por favor, seja racional Você está vendo isso Está indo contra as escrituras Não dá para negar esse fato Não é o nome de Maria que tem que ser exaltado Em toda escritura é o nome de Cristo que é exaltado E é por isso que nós adoramos apenas ao Senhor Jesus Cristo Olha essa parte da canção Não existe nada que não passe por ela E aí eu te pergunto De onde tiraram isso? Porque das escrituras não foi Aqui eles estão colocando Maria como onipotente Não há nada que não passe por ela E é interessante porque quando você vai para Mateus capítulo 6 Ali o Senhor Jesus está dizendo que nem um passarinho cai Sem que Deus permita Quem controla todas as coisas É o próprio Deus, não é Maria Então de onde tiraram isso? Realmente não foi das escrituras Mas você vê na sequência Tudo eu consagro a ela Meu querido, se isso não é adoração Se isso não é louvor a Maria O que é então? O que tem que acontecer para ser considerado louvor a Maria? E é interessante porque Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 31 Ele diz que tudo o que nós fizermos E ali ele usa exemplos comuns Ou seja, comer, beber ou fazer qualquer outra coisa Que tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus Como assim então eu vou me consagrar a Maria? Tudo eu consagro a ela Não, tudo eu consagro a Deus Tudo eu consagro a Jesus Cristo Este é o verdadeiro evangelho Tudo eu consagro a Jesus Cristo Porque foi ele que realizou a obra de salvação Quando eu chamo Maria Eu chamo também Jesus Isso não existe nas escrituras Não existe nenhum precedente nas escrituras Que dê margem para algo assim Ou seja Quando eu chamo Maria Jesus também vem Não, eu chamo diretamente Jesus Aliás, em Hebreus Nos ensina que nós recebemos diretamente de Deus A permissão para entrarmos diretamente no Santo dos Santos Nós não temos uma medianeira Nós não temos outro mediador a não ser Jesus Cristo Aliás, eu falo sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima Onde eu estou falando a respeito do padre Que chamou os protestantes de otários Assista lá que está a explicação bem certinha Não é quando eu chamo Maria Que Jesus também vem Porque Jesus está presente O Espírito de Deus já está presente o tempo inteiro Jesus falou isso em João 14,16 Que ele enviaria o Consolador Que estaria em nós Está escrito no texto Em Mateus capítulo 28 Na grande comissão O próprio Senhor Jesus Cristo diz Eu estarei com vocês Todos os dias Até a consumação dos séculos Onde é que tiraram essa ideia De que eu chamo Maria Jesus também vem Ou seja A vinda de Jesus Então está condicionada A vinda de Maria A eu chamar Maria Você viu no vídeo anterior Onde eles também estão falando Que é o Espírito Quando sente o cheiro dela Ele não resiste Gente, isso é heresia Isso não está nas Escrituras Isso pode até estar dentro Da sua fé romana Mas não está nas Escrituras E aqui o vídeo já encerra Eles ficam apenas fazendo essa repetição Mas eu quis trazer esses dois vídeos Para você ver O que realmente é Uma adoração direta E um louvor direto A pessoa de Maria Se você é romanista E acha que isso não é louvor Não é adoração Então o que está faltando em você É realmente conhecimento das Escrituras É claro que você pode colocar a sua fé No que você quiser Você pode acreditar no que você quiser Agora Se você diz que quer crer no Deus das Escrituras Então você tem um padrão E segundo as Escrituras O que você viu aqui É claramente Idolatria Lembre-se de Isaías 42,8 Onde o Senhor está dizendo Que Ele não divide a glória Que Ele não divide o louvor Que é devido a Ele Com imagens de escultura E eu quero que você deixe aí nos comentários A sua opinião O que você achou desses vídeos Você já tinha visto Uma manifestação de adoração De louvor direto a Maria Como você viu nesses vídeos E se você quiser conhecer realmente As Escrituras Teologia sem mistura Do jeito que está na Bíblia Eu convido você a conhecer O nosso curso de teologia É realmente uma ferramenta Que vai mudar a sua forma De ver o cristianismo E de entender o que realmente São as Escrituras E o amor de Deus Por todos nós Até o próximo vídeo